Música Olá, promover produtos orgânicos e alimentos da agricultura familiar. Esse é o objetivo da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, que foi lançada para a Copa do Mundo. Sobre esse assunto, vou conversar com o Arnoldo de Campos, que é secretário de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Arnoldo, explica para a gente quais são as ações dessa campanha. A ideia é mostrar para o consumidor brasileiro as possibilidades de um consumo diferenciado. Alimentos saudáveis, produtos com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental. São produtos da agricultura familiar, são produtos orgânicos, que garantem ao consumidor um diferencial de saúde, um diferencial de tratamento do meio ambiente. Essa é a ideia da campanha, divulgar que essa possibilidade existe no Brasil e que ele pode exercer o seu poder de escolha, consumindo produtos com mais qualidade, com mais sabor e com mais responsabilidade. E que ações estão sendo desenvolvidas? A gente tem uns quiosques da agricultura familiar, tem ações de degustação, o que vocês estão fazendo? Exatamente, nós estamos aqui nas cidades-sedes, levando produtos da agricultura familiar em quiosques, são cooperativas que apresentam um pequeno pedacinho do Brasil. São de diferentes regiões do país que levam os produtos para que os turistas, os consumidores, tenham essa oportunidade de comprar esses produtos, consumir esses produtos, degustar esses produtos. E também nós estamos com os voluntários que trabalham na Copa, eles estão recebendo alimentos orgânicos para complementar a alimentação durante o trabalho, é uma forma de mostrar que é possível desenvolver um trabalho voluntário e ao mesmo tempo ter uma alimentação saudável. Uma ação de promoção para que esse trabalhador tenha uma melhor qualidade na alimentação dele. E essa preocupação com a alimentação, o Ministério já tem com a merenda das crianças, por exemplo? Exatamente, hoje o governo já compra da agricultura familiar, ele já compra produtos orgânicos, produtos da biodiversidade brasileira, nós compramos de milhares de produtores em todo o país e nós queremos também que o setor privado, que os bares, os hotéis, os restaurantes também tenham essa oferta de produtos e a campanha visa aproximar esse produtor, essa cooperativa, essa associação do mercado, do atacadista, da indústria de alimentos e da ponta final lá do consumo. Obrigada, secretário. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias.